Olá Blumenau, meu nome é Nelson Matos e eu queria lembrá-los que a data da palestra Princípios de Inovação, os segredos que mantém o Google uma das empresas mais inovadoras do mundo já está muito próxima. O evento vai acontecer no dia 19 de novembro no Hotel Quality às 19h30 da noite e os ingressos já podem ser comprados no site da Simpla. Conto com a presença de todos. Muito obrigado.